Música Incentivo à pesquisa, inovação e empreendedorismo. Esses são os objetivos da Mostra SESI Goiás Ciência e Engenharia. Eu sou Arthur Costa, aluno repórter do SESI, estou na Casa da Indústria em Goiânia e hoje vocês vêm comigo. Música A partir do foco de que pessoas com câncer tem uma qualidade de vida muito baixa, nós pensamos em desenvolver algo que afetasse isso e fizesse com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida maior. Essa amostra é o resultado parcial de um projeto que a FEBRAS, a equipe FEBRAS está desenvolvendo junto com o SESI. Esse projeto é um projeto de formação de professores e auxílio em mostra, tanto estadual quanto nacional, para desenvolvimento de projetos científicos. O nosso projeto irá conter esses sensores ultrassônicos para identificar objetos que estarão ao redor do deficiente visual, para que ele saiba que tem um objeto ali e ele não se machucar, não se ferir, não colidir com aquele objeto. Nosso projeto consiste em retirar matéria orgânica, o soro lácteo, que vem da produção das queijarias em geral e transformar em cosméticos, transformando em sabonete líquido e máscara capilar. As 16 equipes participantes daqui de Goiás, 3 serão selecionadas para o nacional, não é isso mesmo Liliane? É isso mesmo. Nós teremos aqui classificados 3 times, não será primeiro, segundo e terceiro lugar, e sim os 3 melhores, que estarão participando em Brasília em novembro da mostra nacional, que acontecerá na Olimpíada do Conhecimento em Brasília. A Mariana, diretora de SESI Crixazes, estava me contando como esse projeto mudou a vida dos alunos, não é mesmo? Então, o projeto, quando se pensa em uma atividade como a mostra, primeiro ela nasce como uma sementinha. Então eles começam a se descobrir nesse projeto como gestores do próprio aprendizado, né? Como gestores do próprio conhecimento através de pesquisa e os professores começam a ser coadjuvantes nesse processo. Eles passam apenas a auxiliar esse processo do conhecimento, são os próprios alunos, que vão se descobrindo no processo também. Então, é uma forma de aprender muito interessante, através da formação para competências, né? Então isso para o aluno é incrível. Todos que estão participando dessa mostra, eles são ganhadores, porque o conhecimento e a prática, ninguém vai tirar. E a Mariana me disse que todos são ganhadores. O que vocês acham que vocês ganharam? O aprendizado com esse projeto. Isso, a gente aprendeu como aplicar esse projeto dentro da nossa casa mesmo e repassar para as outras pessoas também. Eu me despeço da mostra por aqui agora. Fiquem com o nome dos ganhadores. Um abraço. Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti